E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Adaiuto do canal do Ada e hoje vamos jogar uma partidinhazinha de Fortnite. E quem tá comigo aqui é um inscrito. Dá um salve aí, Jolemes2812. E aí? E aí Jolemes, o que você está achando de Fortnite? Muito legal. Pessoal, vamos gravar uma dupla pra ver o que vai acontecer. Né Jolemes? É. Se inscreva aí no canal, galerinha do canal do Adaiuto. Sim. Agora vamos começar a partida com sucesso. Entendeu? Ah! Vamos cair aonde? Vamos cair aonde? Vamos cair em Campos Fatais. Vamos para Campos Fatais, então. Mancha, vai! O que você quer fazer aqui? Pode pular? Calma aí, ainda não. Gente, vamos chegar a 500 inscritos aí no canal do Adaiuto. É, a meta é 500 inscritos, pessoal. Tá quase. Falta 8 inscritos pra gente chegar na meta dos primeiros 500 inscritos. E depois a próxima meta é 1.000. 1K, né Jolemes2812. É, se inscreva aí, porque eu tô muito apoiando esse canal. Você que não sabe o que é canal do Adaiuto. O canal do Adaiuto é um canal que você vê notícias e jogos de Playstation 4 diversos. Tem Fortnite, GTA V, tem Star Wars Battlefront, tem diversos jogos, pessoal. Ei, dá um like nos vídeos. Dá um likezinho nos vídeos aí, isso mesmo. Você não vai se arrepender de dar um like nesse canal. Entendeu, galerinha? Também um Groobie Groobie aqui. Você que é uma pump? A gente não caiu, não caiu ninguém aqui, né? É, que bom. Dá pra gente flutir a certinho. Entendeu? Aham. Aham. Beleza. Mãe, para. Mãe, para, mãe. Você quer M4 azul? M4 azul? É, só vim aqui onde que eu tô. Olha onde tu tá. Tô na Casona. A única casa bonita que tem aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui em cima. Aqui, aqui. Lili, lili. Eu tenho a verde. Eu tenho que descartar a verde? É. Queria ficar mais espaço pra você, entendeu? E esses balão aqui? É pra pegar também? Não, eu prefiro... Vamos em busca de mais uma vitória, galerinha do canal aí. Galerinha, aí, aproveite e se inscreva. Ativa a notificação, pra não perder nenhum vídeo da hora que o Adam aposta. Aham. E o que mais? Hã? E o que mais? Olha aí, Luton. Olha aí, Luton. Morre, 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 morre. Vamos, Tuta? Que susto. Chegou dois caras aqui. Que susto. Pega. Pega. Vai, eles estão ali na frente. Eles estão... Estão... Estão chudinho. E vai. Pega a Tati que você consegue, meu irmão. Não, meu irmão. Olha aí, Luton. Não. Morre, não. Não, não. Conseguimos essa melhor vitória, mas... Na próxima partida que a gente vai conseguir. Então, vai. Vamos botar pro lado, Luton. Tá. Vamos jogar mais uma partidinha, então? Então... Vamos botar com outra vitória royale para esse canal muito especial pra você. Se inscreva, deixa o like, ativa a notificação, pra não perder nenhum vídeo da Orão que ele ia postar. Olha aí, Luton. Oi. Depois, bora, parquinho? Parquinho? É. Acho que não. Por que tu quer parquinho? Por que não? Por que tu quer parquinho? Sim. Não. Está bom pra você. Você vai fazer um criativo. Não, nunca entrei nesse criativo ainda. Então vamos parquinho mesmo Vamos cair aqui em bosque lamorioso Galerinha, agora a gente vai cair aqui em cima de bosque lamorioso Pra pegar uns loot muito bons Pra gente arrumar uma mega vitória aqui pra vocês, galerinha E se inscrevam lá no canal Que se o Adagmuto quiser, ele coloca aí na descrição Aham Oh, eu não vou cair em cima do bosque não Eu vou cair Vou cair aqui no meio mesmo Ah não, eu vou cair lá em cima Lá em cima é melhor Eu desmarquei porque senão vai ficar atrapalhando Caiu alguém aqui Por incrível que pareça, caiu gente Caiu gente aí? Caiu Mais sniper Meu loot não tá aquela coisa, mas Aí dá pro gasto Vou matar uns 5 Aqui Pra que que serve esses bonecos de neve aqui? Oi? Jolemes, pra que que serve esses bonecos de neve? Ah, é pra te forçar, mas é bem ruim Ó, Adagmuto Você quer shieldinho? Quero Também aqui Você quer aquela pistola dupla? Aham Pistola dupla? Pistola dupla? É Não Tá, beleza Você quer uma pump verde? Uma pump verde? É Não Você quer uma tática azul? Quero Tática azul, quero Vem te buscar Onde tu tá? Aqui Caramba, olha onde tá se fechou A gente tem que achar um carrinho Vai, pega aí a pump, a tática Olha lá, olha lá, olha lá E eu vou procurar um carrinho pra gente Olha aí Eu tenho que achar um carrinho Achei um carrinho Graças a Deus Não tem na matinha, vamos embora Olha onde tu tá Tô aqui, 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 cá Oi 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 Aumentei o volume muito alto do fone Aumentasse, né? É Você quer lutear ou você quer ir embora já? Vai faltar um minuto Vamos lutear um pouquinho Parece que tem cara aqui Não parece Tem cara aqui Você quer mais shield? Quero Quer três Toma, quatro shieldinho Três shieldinho Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, olha aí, ele tá ali Ai, teste Cadê o que maluco? Ai, ele tá aqui Ai, merda Morri Morri também Se eu não quiser Era assim Se quiser terminar o vídeo Se quiser terminar o vídeo, hein? Você quer terminar o vídeo? Então vou finalizar o vídeo por aqui, galera Se você gostou, deixa aquele mega likezinho no vídeo pra apoiar o canal Se você não é inscrito, por favor, se inscrever-se Role a tela do seu celular um pouco mais pra baixo e vá no botão vermelho de inscrever-se É grátis E você não paga nada por isso E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pessoal Pra você compartilhar e passar pra outras pessoas Pra dizer que o vídeo é bom E ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo postado no canal É isso aí Jolemes2812 Dá um... Dá um... Dá um... Se despede aí, Jolemes Falou, galerinha Deixa o like no canal Ative o sininho das notificações Então, é isso aí Valeu Falou